Um Belo Coração Para que tenhamos um coração belo, é preciso saber o que é a verdadeira beleza e como conquistá-la. Um jovem estava no centro da cidade proclamando ter o coração mais belo da região. Uma multidão cercou e todos admiraram o seu coração. Não havia mesmo marca ou qualquer outro defeito. Todos concordaram que aquele era o coração mais belo que já tinham visto. O jovem ficou muito orgulhoso por seu belo coração. De repente um velho, aliás, um idoso, apareceu diante da multidão e disse O coração do jovem não é tão bonito quanto o meu. A multidão e o jovem olharam para o coração do idoso que estava batendo com vigor, mas tinha muitas cicatrizes. O jovem olhou então para o coração do idoso e disse O Senhor deve estar brincando. Compare nossos corações. O meu está perfeito, intacto e o seu é uma mistura de cicatrizes e buracos. Sim, disse o idoso. Olhando o seu coração parece perfeito, mas eu não trocaria o meu pelo seu. Veja, cada cicatriz representa uma pessoa para a qual eu dei o meu amor. Tirei um pedaço do meu coração e dei para cada uma dessas pessoas. Muitas delas deram-me também um pedaço do próprio coração para que eu colocasse no meu. Mas como os pedaços não eram exatamente iguais, há irregularidades como você vê. Mas eu as estimo, porque me fazem lembrar do amor que compartilhamos. Algumas vezes dei pedaços do meu coração a quem não me retribuiu, por isso há buracos. Eles doem, ficam apertos lembrando-me do amor que senti por essas pessoas. Um dia espero que elas retribuam preenchendo esse vazio. E então, jovem, agora você entende o que é a verdadeira beleza? O jovem ficou calado e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Aproximou-se do idoso, tirou um pedaço do seu perfeito e jovem coração e ofereceu ao velho que retribuiu o gesto. O jovem olhou para seu coração, não mais perfeito como antes, porém mais belo que nunca. Os dois se abraçaram e saíram caminhando lado a lado. Como deve ser triste passar a vida com o coração intacto. Hoje certamente você terá a chance de retirar um pedaço de seu coração e passá-lo para uma pessoa que precise. Ou senão, guarde-o e deixe seu coração intacto. Lembre-se, o sinônimo de coração intacto pode ser coração frio, duro, vazio e insensível. Lembre-se, o sinônimo de coração intacto. Lembre-se, o sinônimo de coração intacto.